Onde diz Jesus, arcanjo vos prostai, arcanjo vos prostai, ao Filho do Eterno Deus, com Glória, Glória pra sempre, Glória, Eterna Glória, Glória as coroas, com escolhida geração, O bom Eterno Pai, O bom Eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória, Glória pra sempre, Glória, Eterna Glória, com glória as coroas, Aleluia Jesus! Onde é do asus, pois o amor, tem que eu vá de paz, tem que eu vá de paz, ao Deus farão, conquistador, com glória, Glória pra sempre, Glória pra sempre, Glória, Eterna Glória, com glória, Glória pra sempre, 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 Glória pra Pra sempre glória, Helena, glória, com glórias coroas. Glória, 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 com glórias coroas. Aleluia! Glória, 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 gl Amém. 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 Amém.